O povo tá endoidando Como fazer uma máscara de uma cueca de pano Meu vô é saliente, não teve o que fazer Pegou minhas cuecas dizendo que eu vendei Manda a cueca, vovô, hein? O povo tá endoidando, o povo tá endoidando Dizendo que é máscara uma cueca de pano O povo tá endoidando, o povo tá endoidando Dizendo que é máscara uma cueca de pano Atenção nessa quarentena, não sai de casa Pegou minhas cuecas, vovô, hein? Vai, 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 vai Pode ir A CIDADE NO BRASIL